Salmo 43 Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza, porque me rejeitas, porque me visto de luto por causa da opressão do inimigo. Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com arpa Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque Te perturbas dentro de mim? Esperem, Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, e Deus meu.